Uma pesquisa revela como a arquitetura de residências e pontos comerciais pode facilitar a ação dos criminosos. O estudo realizado pela Polícia Militar do Paraná analisa as construções sob o aspecto da segurança e mostra as preferências dos assaltantes. A violência urbana fez com que muitos brasileiros optassem por se trancar dentro das próprias casas. Para evitar a entrada de bandidos, os moradores é que se tornaram prisioneiros, cercados por medidas de segurança que transformaram algumas residências em fortalezas. Muros enormes, cercas elétricas, portões que não deixam ver o interior dos imóveis. Mas uma pesquisa da Polícia Militar do Paraná revelou que o que deveria afugentar os assaltantes pode ser um convite para os criminosos. Casas com muros muito altos garantem a privacidade dos moradores e passam uma sensação de segurança. Mas são uma maravilha para os bandidos, que depois que invadem o imóvel, não são vistos por mais ninguém. Para manter os criminosos longe de casa, as grades são muito mais eficazes. E quem garante isso são os próprios assaltantes. A pesquisa foi coordenada pelo Tenente-Coronel Robertson Luiz Bondaruc, da PM Paranaense. Ele entrevistou quase 300 presos envolvidos com assaltos a residências e pontos comerciais. Para 71% deles, é mais fácil invadir casas cercadas por muros. Além de o muro ser mais fácil de ser escalado, a principal vantagem é que ele limita a visibilidade. Mesmo que uma viatura policial passe de fronte à residência que está sendo assaltada, não há como o policial ver o que está acontecendo. Também reduz o contato com a vizinhança e cria então uma série de vantagens estratégicas para o criminoso, que ele aproveita fazendo com que a privacidade nem sempre seja um sinônimo de segurança. O estudo apontou detalhes da arquitetura das casas que contribuem para a ação dos bandidos. O cesto de lixo, rente ao muro, pode ser usado como degrau. O mesmo serve para a caixa de correios. As grades não podem ter barras centrais que permitam que os assaltantes as usem como escadas. A pesquisa também dá dicas de segurança para lojas. Primeiramente a questão da posição do caixa. Era muito frequente o caixa estar junto à porta de costas para a entrada, o que facilita ele facilmente ser abordado pelo criminoso. Da mesma forma, quando há um excesso de mercadoria ou propaganda, tampando a frente da loja, dificultando a visibilidade, também quando existem prateleiras muito altas, acima da altura da cabeça de uma pessoa de porte médio, fazendo com que não haja visibilidade transversal, permitindo furtos dentro da loja. Então a estrutura do comércio, ela precisa também não apenas contemplar a questão da comercialidade dos produtos, mas também a condição de segurança. Para Gilberto Beleza, presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, a preocupação com a segurança pode estar aliada ao conforto e ao bem-estar dos moradores. Mas esse tipo de cuidado não deve ser o foco principal dos projetos. Na realidade, o problema da segurança é um problema de sociedade, é um problema do Estado em resolver. A arquitetura tem que fazer da vida das pessoas um ambiente melhor. Nós não podemos ter receita de bolo, nós temos que ter claro quais são as preocupações e dentro disso a gente pode tentar sempre contribuir para que a vida do cidadão seja agradável e segura ao mesmo tempo.